Giovanna Eubank e Bruno Galhaço se manifestam depois que seus filhos foram vítimas de racismo em Portugal, por meio de um comunicado. A assessoria de imprensa do casal informou que o caso ocorreu em um restaurante quando uma mulher branca alegou ser ofensiva aos filhos mais velhos do casal, Titi e Bres, e a uma família angolana. A equipe do casal também informou que Giovanna chamou a polícia e a mulher foi presa. Veja a declaração. Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Eubank e Bruno Galhaço foram vítimas de racismo no restaurante clássico Beat Club. Na costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias, uma mulher branca que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Titi e Bres, mas também a uma família de turistas angolanos que estavam no local, cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos proferidos às crianças, tais quais pretos imundos, confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil. A gente está nojenta, uma filha de uma puta, isso que você é horrorosa, querida, você é nojenta. Olha o seu cara, olha o seu cara, olha o seu cara. Olha a sua cara, olha a sua cara. Pena, você não é amarra, você está nojenta. Você merece fazer, você merece soco, você merece uma porrada na sua cara. Isso você merece. Que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Galhaço, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Galhaço e Giovanna Eubank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa. O perfil tá mal e isso lamenta a agressão sofrida por Titi, Bres e turistas angolanos, e apoia totalmente as ações de Giovanna e Bruno. Racismo é crime. Qual é a tua opinião? Qual é a tua opinião?